E o S, escorpionários, não sei dessa ideia Ok, consegui adicionar Aqui sim, agora tá valendo escorpionários Ok, ok Deixa eu ver, e funcionou velho Escorpionários, se você não é escorpionário aí ó, só se inscrever Que sensacional que ficou, homenagem minha pra vocês Bom, é o seguinte, existem bandidos Aqui que eles estão se planejando pra invadir Uma casa, eu gostaria de derrotar eles, mas eu não posso Porque eu não tenho uma arma, eu acho que vou ter que resolver isso daí De uma forma bem fácil, eu pensei em quem sabe Uma arma, mas não uma qualquer, uma De dragão, vamos ver Olha galera, essa aqui ficou minha arma de dragão Não sei se ficou tão legal, mas eu acho Que o mod vai entender de alguma forma Que tem um dragão aqui né, e tem uma arma Não é que ele entendeu mesmo Caraca, tá melhor que eu imaginava velho Que isso, é uma carabina com asas de dragão Não gostei, não quero Eu gosto de vermelho, tudo que eu tenho é vermelho Até a gaita que eu tenho é vermelha Bom, eu não sei o que essa arma faz, mas algum poder ela tem que ter Então vamos testar nos bandidinhos que querem invadir as casas Rapaziada, sim, tudo aí, mal na cabeça Ai, tá bom, então Nossa, ela explodiu a galera velho, que da hora Eita, agora tá lançando os passarinhos Não, eu sou um mini dragões